Essa situação é muito delicada, até porque quando a gente analisa inicialmente sobre a perspectiva dos produtores orais brasileiros, nós estamos vivenciando agora a maior crise financeira da história do agro brasileiro. Os produtores estão extremamente endividados, principalmente em decorrência da queda expressiva que teve das comodidades agrícolas nos últimos dois anos, das principais, soja, milho, leite, carne e problemas climáticos, como é o ninho que a gente já teve no final do ano passado, o início desse ano, que teve em algumas regiões secas muito fortes e em outras enchentes muito levantes, isso fez com que o produtor se endividasse absurdamente. E nesse contexto, o produtor que produz alimentos, ele sofre um prejuízo tão grande como esse na sua produção, isso pode impactar e muito na capacidade dele de continuar produzindo, de produzir mais alimentos, de gerar empregos, porque o volume de prejuízo realmente é muito expressivo. Esse aumento de preços? Exatamente. E uma consequência muito grande que tem também para esse produtor rural é o que ele vai poder, o que ele vai ter que fazer a partir de agora, porque esse produtor também está correndo risco de ser autuado, porque muitas vezes os órgãos ambientais podem entender que, na verdade, ele possa ter sido responsável por esse incêndio e não uma vítima dele. Então, temos tido relatos aí de multas milionárias que estão sendo aplicadas a esses produtores rurais, que estão ficando aí numa situação muito desafiadora, que já não estavam tendo dinheiro para pagar só as dívidas e agora tem que tomar precauções para evitar aí uma autuação ambiental, né? E também precisam agir sobre como conseguir as prorrogações, essas dívidas, sobre o que eles podem fazer para acessar linhas de crédito especiais, para que eles tenham condições de continuar produzindo, para ter condições ali de eles reestruturarem sua fazenda, porque às vezes pode levar até cinco anos para ela retomar a mesma capacidade produtiva diante dos efeitos graves que eles sofrem ali diante das queimadas. Explica para a gente, Leandro, tem a prática de se colocar fogo para fazer a limpeza ali, para o pasto, imagino que não é especificamente a sua área, você não é um agrônomo, mas você tem o contato com essa realidade, explica para a gente o que é isso, qual é o fogo que sai do controle, o fogo intencional, imagino que boa parte dos incêndios que a gente está vendo hoje é em razão dessa prática e de que forma a conduta de um agricultor, um pecuarista, pode prejudicar todo um sistema, toda uma categoria, toda uma classe, uma pessoa que erra e acaba, no bom português aqui, queimando o filme de todos os produtores brasileiros, que acaba jogando a população contra esses produtores, pela prática de um ou dois, ou enfim, de uma classe reduzida, mas que tem um potencial enorme de causar um estrago gigantesco no Brasil, como a gente está vendo aí, incêndios que a gente tem grandes proporções e atingindo diversas regiões do país, impactando o Brasil inteiro. Jesus, na realidade, a situação hoje é o contrário, o produtor praticamente não coloca fogo na própria propriedade com essa perspectiva de que pode ajudar na limpeza. Culturalmente, sempre existiu essa prática, porque antigamente tinha essa crença de que ao pôr fogo ali no pasto, ele iria rebrotar mais forte, facilitaria a limpeza, na questão da cultura especificamente de cana-de-açúcar, era a forma que era utilizada, porque o corte era feito manualmente e a queimada, ela ajudava no processo de colheita. Só que a gente já tem mais de 10 anos no Brasil, que se extinguiu totalmente essa prática de pôr fogo na cana-de-açúcar propositalmente, para depois fazer a colheita manual. Atualmente, essa colheita é feita integralmente de forma mecanizada e não se utiliza mais essa prática do incêndio. Então, hoje, os produtores rurais também, eles entendem das mais variadas culturas, eles têm consciência com dados científicos de que o incêndio, ele faz, ao invés de ajudar na atividade dele, faz é piorar, porque mata-se toda aquela massa orgânica que tem sobre a terra, mata toda a microbiota do solo e ele acaba empobrecendo esse solo e levando a uma produtividade menor. Então, a regra hoje é que ninguém coloca propositalmente. Nas análises que têm sido feitas, a maior parte desses incêndios, eles acontecem por fatores naturais diante da elevada temperatura, por exemplo, você tem uma questão de fiação, às vezes você tem um fio descascado, alguma coisa que dá um pequeno curto-circuito, qualquer coisa pode levar a esse incêndio. Às vezes, o simples funcionamento de uma máquina agrícola andando sobre uma palhada seca pode gerar um atrito, uma questão de uma energia eletrostática, dá uma faísca e aquilo rapidamente se transforma num grande e incontrolável incêndio. E, principalmente, o que a gente tem mais visto aí é a questão dos incêndios criminosos, em que pessoas mesmo de má fé, movidas por causas indeterminadas, acabam colocando ali o fogo numa propriedade e aquilo se alastra e causa prejuízo diretamente para dezenas de produtores rurais e para milhares e milhões de pessoas que estão nas cidades, porque nós vimos aí nas últimas semanas que a qualidade do ar ficou terrível, né, pelo impacto dessas queimadas. Mas, concluindo o ponto que você colocou, a regra hoje é que ninguém coloca fogo na própria propriedade, até porque ele não consegue ter o controle sobre esse incêndio. Então, rapidamente, ele pode queimar cercas, ele pode queimar maquinárias, ele pode queimar benfeitorias, a própria sede da fazenda, como nós temos visto bastante. Então, é extremamente arriscado e não é recomendado e não há nenhum benefício econômico nessa prática hoje. Atualmente, é essa a visão do produtor rural. Pelo quarto ano consecutivo, o SBT News é a marca mais confiável de jornalismo no Brasil, de acordo com o Instituto Reuters. 62% dos brasileiros consideram o SBT News e o SBT Brasil a fonte mais segura de informação. Além das reportagens da TV, com o SBT News você tem acesso a conteúdos exclusivos quando e onde quiser. SBT News, notícias que você pode confiar.